TV Artilheiro Arrancada aqui da menina olímpica, colocou a bola ali mais à frente, vai ter o chutão primeiro, a tentativa já é gol! Gol! O menina olímpica! Gol da Drica, faz coraçãozinho e tudo! Ságio Moraizão e Maranguafe vai ter cruzamento, rasteiro foi direto aí para as mãos da goleira Vandão. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso! Ali a Tayane, tá sozinha lá, vai ter levantamento dentro da área! Fez ali o passo curtinho, ali no meio na porta de entrada, no meio de bola, sobrou ali a bola para a camisa 8, que é a Jaque, que chutou ali de direita, foi fraquinho esse chute. Priscila chutou, passou por cima do gol aí da goleira Vandão. Aqui com a Jaque, colocou ali no meio. Olha o chutão aí da Letícia, a bola passou à direita do gol, dá Vandão aqui. Faz aquela jogada ali na grande área, sobra de bola aqui com a Letícia, que faz aquele chute, ela cai, mas aí, olha, ela tentou. Está para a esquerda no meio, fez a paradinha, buscando ali a Drica, na direita, chutou a bola! Passa à esquerda da goleira, Luana Liberato. Esquerda, o setor já está aqui, faz o levantamento dentro da área, olha aí a camisa 19, Letícia faz o giro, chutou! E a gol! Gol! Gol do Fortaleza! A Letícia que empata aqui no estádio Moraizão. Tinha essa equipe do Fortaleza, porque a Zaga colocou a bola para fora. O chute aí da Carla de fora da área, para a defesa da Luana Liberato. Está ali a 14, que é a Laís, ela que entrou, olha aí na grande área, a Carla faz o chutão! E é gol! Gol! Gol da Gaila, das Leoas! Patrícia, perdeu a bola, olha ela, a Letícia! Que jogada, só fez aquele toquezinho! Gol! É o terceiro gol aqui no estádio Moraizão. Cobrança já feita. Foi direto para fora. FCF TV, futebol cearense, assunto nosso! O giro passou por uma, tentando passar ali pela Camila. E faz a proteção, chutou e a goleira defendeu. Em dois tempos, mas defendeu. Ficou mais atrás aqui a Natália. Levantamento, cabeceou, a bola foi para fora. Olha essa jogada, a Zaga faz o corte! Chega essa bola, girou e apenas ela chutou, marcando o gol. É ela, a Letícia! Gol! Do Fortaleza! TV Artilheiro!